Hoje vamos fazer um munguzá molinho Fácil de fazer e você vai fazer na sua casa sem erro A primeira coisa que você vai fazer é o milho para munguzá Aqui tem 500 gramas e aqui eu separei 2 litros de água Vou colocar aqui e vou deixar na geladeira de um dia para o outro Tô colocando agora à noite 19 horas e amanhã de manhã Eu venho aqui para terminar de gravar e mostrar para vocês Pronto, já amanheceu, o Nando tá aqui com carinha de sono Vamos continuar a receita Coloque na panela de pressão aquele milho Pode descartar a água, tá certo? Coloque na panela de pressão Caso você queira fazer o munguzá ou canjica Que também é chamada essa receita de canjica Com o milho amarelo não tem problema, tá certo? É só você trocar pelo milho amarelo, só mudar a cor E aqui você vai acrescentar água Até passar aproximadamente uns 4 dedos Eu falei certo, não foi? O nível do milho, tá certo? Um em 6 a 7 centímetros Aqui Vou colocar mais um desse aqui Olha família, como eu falei para vocês Eu coloquei uns 4 dedos acima do nível do milho, tá certo? Aqui eu coloquei exatamente 3 litros de água, tá? Eu medi aqui Aqui agora você vai tampar a panela de pressão Vai ligar o fogo médio E vai deixar cozinhando aqui Quando fazer aquele barulhinho, quando pegar pressão Você conta 30 minutinhos, tá bom? Aqui ó, nosso munguzá já está cozido Gente, ele tá bem molinho E aqui você não vai descartar essa água, tá certo? Você vai escorrer Mas essa água você vai reservar 500 ml Que vamos colocar no liquidificador Agora no liquidificador você vai colocar Gente, aqui no meu caso é um coco médio ralado, tá? Deu 250 gramas Mas pode ser cortado em pedacinhos Sem a parte escura do coco Você coloca no liquidificador E aqui você vai acrescentar 500 ml de água quente Ou então do caldo do milho do munguzá, tá certo? Eu prefiro colocar o caldo do milho do munguzá Porque já tem um amido E vai ajudar a deixar o nosso munguzá, nossa canjica bem cremosinha E aqui ó, já reservei aqui na panela o munguzá, tá? E esse caldinho tem que estar quente Para o coco liberar o óleo dele Aqui a gente vai fazer um leite de coco caseiro Rapidinho, aqui você vai bater por uns 2 minutos Aqui agora você vai fazer o que? Você vai peneirar esse leite de coco já na panela, tá? Que tá o milho do munguzá Não vamos utilizar o bagaço Porque senão na hora que você for comer o munguzá Vai ficar grudando na garganta Mas se cair um pouquinho não tem problema não Mas não coloca não Coloca muito bagaço não Ah, Nanda, não quero fazer o leite de coco caseiro Como é que eu faço? Aí você utiliza um vidrinho de leite de coco 200 ml E acrescenta 300 ml de água Mas na minha opinião com o leite de coco caseiro fica melhor Enquanto eu peneiro aqui Já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações E se você tiver gostando das dicas Clica no gostei Já peneirou todo o leite de coco com bagaço Não precisa jogar fora não, tá? Você pode juntar para fazer uma cocada Você pode colocar na tapioca Aqui, você vai acrescentar agora uma colher de chá bem rasinha de sal Não se preocupe que não vai ficar salgado Coloque uma xícara de chá de açúcar Uma dica, se você tiver achando muito açúcar uma xícara Coloque a meia, vai para o fogo Depois você mexe, mexe e prova Tá certo? Aqui eu vou colocar logo uma xícara Porque eu sei que vou utilizar uma xícara Aqui, uns 10 cravinhos Opcional e a gosto Eu sei que nem todo mundo gosta Vou colocar 2 pauzinhos de canela Se você quiser, você pode colocar mais E aqui, 1 litro de leite Agora você vai levar ao fogo médio Mexa até dar uma leve engrossada Eu vou mexer com colher de pau Mas se eu estiver arranhando minha panela, eu vou trocar Olha só que maravilha Você viu que reduziu Deu uma leve cremosidade Ficou cremosinho Aí você desliga o fogo E agora é só se deliciar Vou colocar aqui num pratinho pra provar Família do Nando, tá perfeito esse munguzá Agora vou falar uma coisa pra vocês Não coloque mais que 1 xícara Senão vai ficar enjoativo, tá? 1 xícara tá perfeito mesmo Eu não colocarei meia xícara Pra mim é 1 xícara mesmo essa receita Beijinho na pontinha do nariz Não esquece de compartilhar Gente, eu vou botar aqui Fica muito quente, eu vou me queimar E ó, fica cremosinho, tá? E sem leite condensado Faça do jeito que o Nando explicou aí pra vocês Com aquela técnica Eita, quase não sai com a técnica do Caldinho do cozimento do milho Hummm Nossa, tá muito bom Tchau 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 Tchau